Mesmo as empresas com as melhores performances em uso de inteligência artificial alegam que têm dificuldade com o gerenciamento de riscos relacionados à inteligência artificial. Inclusive, um número relevante fala que está esperando vir regulações para poder lidar com isso. Eu achei interessante esse grau de admissão de, ó, a gente quer alguma padronização, a gente quer alguma orientação sobre como gerenciar esses riscos. Então, assim, vai vir um debate, como tudo de tecnologia, que vem entre as grandes aplicações, os grandes benefícios, quando os riscos são identificados, começa uma discussão do que fazer com eles e se vale a pena regular ou não, como, enfim. É um debate que certamente vai acontecer, já está acontecendo, na verdade, agora em 2022 e para frente. É, até tem um grupo de trabalho agora no Brasil, foi formado por vários professores de direito, está em funcionamento agora no Congresso, para poder fazer essa discussão. Só que, até estudando aqui para fazer o programa de hoje, a gente vê qual é o grau de complexidade das discussões, né? Vou falar uma curiosidade, né? A Google, recentemente, teve um engenheiro da Google que alegou que o sistema de inteligência artificial, que é um sistema Lambda, Language Model for Dialog Applications, que é um sistema de inteligência artificial que ele é treinado para grandes extensões de texto na internet e ele identifica padrões e ele prevê que palavras devem vir em seguida. E ele identificou que esse sistema, em particular, tinha se transformado em algo senciente. Palavra nova aqui, para mim, até. Tinha desenvolvido a capacidade de sentir. Isso sempre levanta aquela neurose que todo mundo tem, né? De um dia, do sistema de inteligência artificial se voltar enquanto os humanos, né? E tem muita discussão sobre o que vai acontecer daqui para frente, como é que você regula padrões éticos, né? Não só padrões éticos relacionados ao bias, né? Ao viés que você estava falando, mas também em relação a como vai ser esse comportamento de inteligência artificial e humanos, né? Qual essa relação vai ser daqui para frente. Então, acho que a gente está no início dessa discussão. Tem muita coisa para acontecer. Está crescendo demais o volume de utilização. E acho que está crescendo demais também as novas possibilidades de utilização de inteligência artificial. Acho que é o início, início do processo mesmo, que vai, daqui a pouco, se transformar em algo absolutamente dominante, né? Quase todas as empresas que têm algum grau de contato com tecnologia vão ter soluções de inteligência artificial ou vão comprar soluções de inteligência artificial. Esse é o futuro já presente, né? Sim, eu confesso que essa história do Google, quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei foi 2001, uma odisseia do espaço. Depois, eu confesso que eu fiquei bem aliviada quando falaram que não era o caso, enfim, que não tinha ficado sem ciência de coisa nenhuma. Enfim, brigas internas lá da Google. Mas, de fato, é uma coisa que está tendo uma aplicação muito grande, crescendo muito, discussão de regulação vindo aí. E aí, né, a gente tem que continuar acompanhando. Então, a gente vai fazer isso aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o cast dessa semana que vem. Tchau, gente!